Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Afazenda 13. Rico manda real sobre Dai para Vamentina. Eva fala mal de todo mundo. O rompimento do G4, grupo de Dai, Amine, Rico e Vamentina em Afazenda 13 parece ter acontecido de todos os lados mesmo. Depois de desentendimento entre os piores, o Rico se mostrou descontente com as atitudes de Dai. Eva quer que eu esteja brigando e eu não vou estar brigando. Isso não está mais legal para mim. Já briguei demais nesse programa. Não é que eu não queira ir para Ross. Eu não tenho esse medo. Não, eu tenho medo de sair. Vamentina tentou defender dizendo que Dai foi muito atacada desde o começo do Riabit. Mas Rico rebateu. Mas ela fala mal de todo mundo. Ela fala de todo mundo. Ela fala de mim, que sou amigo dela. Não sei se ela já falou de você. Mas de mim ela já falou. Da Amine ela já falou. Eu não vou falar da Amine para o pessoal de lá. Com certeza ela falou da Amine para o MC Gui, para o Erasmo. Eu tenho certeza absoluta. Ela só não falou com mais gente de lá. Porque o pessoal não dá abertura para ela. E o peão continuou. Ela já vê maldade em tudo. Será que a maldade não está nela também? Amigo, mas eu acho que ela foi tão atacada, tão humilhada por todo mundo. Que vira uma defesa. Questionou aí para mentir. Deixa eu vir falar uma coisa. Eu fui atacado. Eu fui humilhado. Mas nem por isso eu ando 24 horas falando de todo mundo. Há um momento que a gente se perde por achar que é forte demais e termina se perdendo. Que é o que eu estou achando dela. Eu acho que ela era uma pessoa muito forte lá fora. Que ela se posicionava. Mas ela se perdeu. Posso estar errado. Mas eu olho para a Dai e vejo uma pessoa que se perdeu completamente. Ela fala do Dinho. Mas ela tenta ser amiga do Dinho. Que eu já vi ela falar da Amine. Ela tentou conversar com a Amine de ontem. E aí pessoal. O que vocês acham aí do posicionamento do Rico com a Dai? Tá certo? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixa seu like. Ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.